Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 5º ano do Colégio Emanos. Pessoal, vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre o desenvolvimento agrícola da região sudeste. Agricultura, pecuária, nós vimos que a região sudeste possui uma agricultura mecanizada, né, mais moderna, uma agricultura para abastecer o mercado interno e externo também. O gráfico da página anterior mostra a grande participação da agricultura do sudeste na produção de frutas no Brasil. Na sua opinião, essa participação expressiva é resultado da modernização agrícola? O gráfico é este que está lá na página do livro de vocês, né? Está mostrando para a gente que cerca de 50% da produção de frutas no Brasil corresponde à região sudeste. A região que tem menor participação na produção de frutas é a região centro-oeste, seguida da região norte, seguida da região sul, seguida da região nordeste. Então, na ordem certinha, né, para não fazer confusão. Liderando está a região sudeste, depois está a região nordeste, depois a região sul, depois a região norte e depois a região centro-oeste. Essa participação expressiva é resultado da modernização agrícola? Sim, é resultado. é na opinião de vocês, tá, gente? Mas quando fala na opinião de vocês, quando está de acordo com o contexto que a gente está trabalhando, tem que levar em consideração o contexto, tá? Tem que levar em consideração as informações que estão no livro. A modernização agrícola tem como principal consequência o aumento da produtividade e a diversificação da produção. O que é a diversificação? O ADD produz culturas diferentes. Dois. Escreva dois fatores que possibilitaram aumentar a produtividade da agricultura no sudeste. Disponibilidade de terras férteis, né, um clima propício também, né, irrigação e fertilização química e a utilização da mecanização agrícola, ou seja, a utilização de maquinário moderno, né, no campo, na lavoura. Três. Identifique os principais centros de pecuária da região sudeste. Bom, estão localizados no Triângulo Mineiro, é na Inuberábia, em Uberlândia e no Nordeste Paulista, em Barretos. Quatro. A mecanização da agricultura pode causar problemas sociais no campo? Justifique sua resposta. O que são problemas sociais, gente? São problemas que envolvem a sociedade, que atingem a sociedade diretamente. Sim, pode causar. Quais são esses problemas? A mecanização da agricultura, a mecanização da lavoura, demandam uma menor mão de obra humana. Sendo assim, gente, esses postos de trabalho, né, que serão perdidos, que serão fechados, os trabalhadores vão se direcionar para a cidade. Então, vai ocasionar o desemprego, né? A mecanização leva ao aumento do desemprego, uma vez que a demanda de mão de obra humana é bem menor. O trabalho humano, ele é substituído pelo maquinário. Cinco. Qual a relação entre a mecanização agrícola e o êxodo rural? Está na resposta quatro, né? A mecanização agrícola leva ao desemprego. Essas pessoas que perdem o seu trabalho vão fazer o quê? Vão migrar, vão se direcionar para as cidades. A mecanização diminui a oferta de emprego no campo, favorecendo a saída de trabalhadores para as cidades. Finalizamos a correção, era bem pouquinho mesmo, né, essa atividade. Vamos dar continuidade agora com o conteúdo. Em relação ainda à região sudeste do Brasil, vamos falar sobre infraestrutura, que são os meios de transporte. E vamos falar também sobre o setor terciário, o setor de serviços, né? Eu trouxe aqui para vocês, gente, um mapa do território brasileiro, para a gente identificar a região sudeste. Quando a gente olha para este mapa, o que a gente consegue observar? Qual a análise que a gente pode fazer? Nós podemos fazer a análise da seguinte maneira. A região sudeste é a região que concentra uma maior malha rodoviária, uma maior malha de meios de transportes, né? Então, grande parte, gente, das mercadorias que circulam pelo Brasil passam pela região sudeste. Cerca de 60% dessas mercadorias. Então, a região sudeste abriga uma grande malha rodoviária. Mas isso não quer dizer que esses transportes não sejam precários, gente. Existem várias rodovias que estão em situações péssimas, que precisam de manutenção. E a má conservação dessas rodovias levam a outros problemas, né? Por exemplo, o transporte de mercadorias vai ficar encarecido. Por quê? Nesse transporte já tem que contar que o veículo pode estragar, que o veículo pode ter problemas, em função da péssima estado das rodovias. Então, a manutenção desses veículos também vai ficar caro. Então, este valor já é incorporado ao valor da mercadoria. A região sudeste possui a mais ampla e diversificada malha de transportes do país. Interliga os principais centros urbanos e as regiões industriais. Eu trouxe aqui como exemplo, gente, a Via Dutra. A Via Dutra, ela interliga São Paulo ao Rio de Janeiro. E tem também outras rodovias, né? Outras BRs que vão ligar as três principais capitais desta região. Quais são essas três principais capitais? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A rodovia Fernão Dias, inclusive, tem também a BR-040, que é extremamente importante. A gente pode observar nesse mapinha aqui, né? Onde tem a Via Dutra, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, que algumas indústrias foram se instalando ao longo da Via Dutra. Para quê? Para se beneficiar dessa infraestrutura. Para se beneficiar dessa localização privilegiada, dessa posição privilegiada. Além das rodovias, a região sudeste também conta com importantes portos, né? De escoamento de mercadorias. O Porto de Santos, em São Paulo, é o maior porto da América do Sul, inclusive. Existe um grande movimento, fluxo de mercadorias. E esses portos também, gente, eles precisam ter uma boa infraestrutura. Quando esses portos são planejados, são construídos, é preciso pensar em toda a posição geográfica, em todo o espaço geográfico que esse local vai ocupar. Por quê? Porque não adianta ter só o porto. É preciso que esse porto seja acessível, não somente via marítimo, mas também via terrestre, para fazer o escoamento da mercadoria, para fazer o escoamento da matéria-prima. Eu trouxe aqui como exemplo o Porto de Santos, Porto de Sepetiba, Itaguaí, Rio de Janeiro, e Porto de Tubarão, Vitória e Espírito Santo. E esses portos, como eu falei para vocês, eles precisam estar interligados com rodovias importantes, e precisam também ter uma boa estrutura. Ter uma boa estrutura para a chegada de mercadoria via oceano, via mar, e para ter o escoamento dessa mercadoria para o território nacional. Os portos são extremamente importantes, como quando a gente fala em exportação de produtos, que são os produtos vendidos do Brasil para outros países, e a importação de produtos, que são os produtos comprados pelo Brasil de outros países. Além dos portos também, a região sudeste vai contar com importantes aeroportos. Esses aeroportos também são importantes por fazer a ligação de uma região a outra, de um estado a outro, e por fazer um fluxo, por terem o tráfego internacional, por fazerem a ligação com outros países também. Como exemplo aqui, eu trouxe o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, trouxe o aeroporto Tonjobim e o aeroporto de Confinhos. O aeroporto de Guarulhos e Tonjobim são os mais movimentados do Brasil. Além do transporte de pessoas, esses aeroportos também são extremamente importantes para o transporte de mercadorias, para o transporte de produtos e de matérias-primas também. Também os aeroportos precisam ser bem pensados na hora da sua construção, na hora da sua instalação. Um aeroporto demanda de um grande espaço, então vai haver uma grande transformação nesse espaço. E ele precisa também ser acessível. A gente tem que lembrar que as pessoas que estão viajando constantemente e fazem parte desse tráfego aéreo, elas precisam chegar em um aeroporto e ter facilidade de locomoção, poder se locomover para outras regiões, para outros locais com facilidade. E é principalmente esses aeroportos, gente, que são aeroportos internacionais também, onde existe grande fluxo de voos internacionais. Esses aeroportos, eles contam com uma infraestrutura bem moderna, né? E possuem também espaços adequados, né? Ao pouso de aeronaves, à decolagem de aeronaves, estacionamento para veículos, dentre outros. Como eu falei para vocês, nós vamos falar também sobre as atividades terciárias. O que são as atividades terciárias? As atividades terciárias estão no setor de serviços, comércio, prestação de serviços e turismo. Eu trouxe aqui para vocês duas imagens, uma da rua 25 de março e uma da região do Saara, no Rio de Janeiro. Essas imagens, elas estão refletindo o comércio nesses dois estados. O setor terciário, gente, na região do Sudeste, é responsável por mais de 50% do PIB. Lembrem-se, a região do Sudeste é a região que possui o maior PIB nacional, que contribui com o maior PIB para o país. Deste PIB da região do Sudeste, o setor terciário é o que possui maior contribuição. A rua 25 de março é uma rua extremamente movimentada, com lojas de rua, onde os preços são em conta, são mais baratos. A região do Saara, gente, é considerada verdadeiro shopping da céu aberto. Também é um local onde predomina o comércio popular e onde o preço dos produtos também são mais baratos. Além dessas ruas bem movimentadas, dessas ruas comerciais que existem nessas cidades, existem também os grandes shopping centers, e esses shoppings também fornecem produtos e outros tipos de serviços, bancos, correios, praças de alimentação, dentre outros. No setor terciário ainda, nós vamos falar sobre o comércio informal. O que é o comércio informal? O informal são aquelas pessoas que trabalham sem ter o registro na carteira, sem ter, fazer direito, jus aos direitos trabalhistas. Como assim jus aos direitos trabalhistas? Se a pessoa não tem carteira assinada, ela não tem direito a décimo terceiro, a férias, a descanso remunerado, a licença maternidade, a licença paternidade, dentre outros. Mas este setor, gente, ele é muito importante para muitas famílias, porque muitas pessoas que não conseguem recolocação no mercado de trabalho, retiram a sua renda do setor informal. Esse setor informal são vendedores ambulantes, são camelôs, e é deste trabalho que eles retiram o sustento para suas casas. O setor informal, ele é uma consequência da falta de investimentos na geração de empregos. Geração de empregos para toda a população. Uma das consequências desse setor informal é a redução na cobrança de impostos, podemos dizer assim. Por quê? Geralmente, quem trabalha nesses setores informais não faz o recolhimento de impostos. E isso acaba refletindo também, pode-se dizer, na economia do país. A gente tem que levar em consideração que não é só o setor informal que deixa de recolher impostos. Existem muitas empresas, e empresas grandes, que não recolhem os impostos devidos. O turismo também é bem marcante na região sudeste, em função das características naturais da região, em função das cidades históricas que existem na região. A cidade do Rio de Janeiro é a cidade da região sudeste que mais atrai turistas, em função das suas características. É a chamada cidade maravilhosa. Em Minas Gerais, tem destaques para as regiões naturais, as serras, os mares de morros, e também para as cidades históricas, como Ouro Preto, como Condonhas, como Diamantina. São Paulo também vai se destacar em função das suas características naturais. Então, o turismo pode ser praticado de diversas maneiras. Pode existir o ecoturismo, que é aquele turismo que vai privilegiar as regiões naturais, as características naturais. Tem o turismo comercial, tem o carnaval no Rio de Janeiro, que atrai vários turistas neste período, em fevereiro, quando ocorre. Então, o turismo também é extremamente importante para movimentar a economia da região. O turismo, ele gera emprego, ele gera renda, ele gera rotatividade do comércio. Então, é muito importante. E o turismo também, gente, ele é importante para melhorar a infraestrutura das cidades, porque é preciso que as cidades tenham boa infraestrutura para atrair mais turistas. Bom, vou finalizar por aqui a nossa aula, tá? Tem algumas atividades para vocês fazerem. Duas perguntas complementares e a página 114 do livro de geografia de vocês. Bons estudos, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!